O tipo de direção que o rapaz tá puxando ali é mancando mancando é É, aplicou medicamento que dia? Volta! Pode voltar Hã? Quando foi? Ah, que aplicou? É, não foi né, é diário não Fio, eu acho que você não é mal, mas... Fala pessoal, tudo beleza? Bora lá para mais um atendimento Pessoal, no vídeo de hoje estamos com nós Estamos atendendo a ecoterapia na cidade de Lins A gente foi chamado para atender dois animais aqui Sendo que um dos animais estava com suspeita de broca E é esse animal que a gente tá examinando aí Já faz duas semanas que esse animal tava mancando A temperatura E o pessoal medicando E aí... Semana passada vocês chamaram a gente A gente chegou aqui e vamos analisar Vocês já sabem A gente trabalhando aqui Vocês acompanhando aí E bora lá E lembrando Deixa aquela sua força Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí, beleza? Bora lá pessoal E aí Ó Boa Boa, boa Pessoal E o casco que ela estava mancando É desse pé direito Mas como eu peguei no pé direito E ela foi desequilibrando Comecei pelo pé contrário E agora sim A gente está no pé certo Porém, ela não reage Sobre a pressão Da pinça de casco Não tem brota não Ela não está se sentindo A ponta fez a viagem de casa Não é? Estava ali o disco de escolo saindo do carro Está aí que dá A minha sangue não parece nem Da onde saiu? É ranilha Saiu da ranilha? É, tem sim Então já foi Já? Pega ali alguém no cabelo dele Para ele me mostrar Não Onde que saiu aqui, moleque? Vem cá, Fabiano Da onde você falou que saiu? Saiu daqui? Do outro lado Da onde você está? Daqui? Estão falando que passou um rinite aqui Já abriu Ah, era daí Era daqui? Isso Não, mas Pelo jeito então Estava saindo o líquido daqui É Já vazou, já Já foi Foi A broca já Foi A broca já 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 Foi A broca já Está florida Aí você está Ela aparenta que está Muito mole Não é mole Mas Enquanto apertava Ela estava saindo Não, mas Já vazou Já 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 foi Porque se Se não tivesse vazado aqui Por baixo Sim Ela ia estourar Ou aqui no bubos Ou na região aqui da coroa Entendi Já vazou Já é Mas já foi Está ficando lá Embaixo ainda Ela estava Ela estava No represo Estava lá No brel Esse bicho aqui É um bicho que não pode ficar Tirando muita sola Não Pessoal E o problema Do animal aqui A broca Já resolveu Sozinho Mas está ficando A molhada Já veio A vazar Na região do bubo Ali Então Já está Tudo Resolvido No caso Eles já medicaram E eu só vou fazer O casqueamento Básico Para manter O casco Em ordem Aproveitou Né Verdim Gostosinho Até eu Que sou mais bom Bom pessoal E aqui Na ecoterapia Já atendo Já faz algum tempo Porém É Como eu havia comentado Nos outros vídeos Aqui Eu não atendo Com frequência É Quando Acontece Algum problema Com algum cavalo Aqui Né Ou os cascos Estão muito feios Eles pegam Me acionam Eles entram Em contato Comigo E aí Eu venho Aqui Fazer a manutenção Dos animais É O casco Dos animais Aqui Não cresce Tanto Né Porque eles Sempre estão usando E tem Certos caminhos Aqui Que querendo ou não Desgastam Os cascos Dos animais E aí É uma manutenção Básica Né Para fazer Tanto que Vocês podem notar Que eu nem mexi Na sola Para não Ter perigo De De mancar Animal Porque Tem uma parte Aqui que é terra Porém tem Muita pedra Tem umas pedrinhas E pode Vim a mancar O animal É Pode ter acontecido Isso Com essa égua Para ela ter Gerado O abscesso Aqui Né A broca Pessoal E como eu havia comentado Não é com frequência Que eu atenda Que é ecoterapia É quando O caso dos bichos Estão muito ruim Ou Quando chega Algum animal novo Né Ou quando Dá um problema Desse aqui Que nem deu Nessa égua Aqui No caso Da broca Esse já estava vazando O leigo Ali Não lembra? Injetável 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 Max plan Agroveto Agroveto Para tirar a dor Não aplicou nada E aí Tá bom no jeito que tá Só uma graça Para virar uma milaniza E aí, vai acabar tudo lambrescado E aí, vai ficar aqui mesmo Tomou o pé de Peraí, tem algum lugar que tem cavalo Peraí, Fih, vou regular aqui para você Não vai ficar perto não O pé do velho Puta lá é o é é é é é é a é 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 e e E o Kiko já mandou tomar aqui os cavalos? Mandou o que? Não? Não Você tá levando peso aqui na sua perna, né? É o que? Não, não é? Não, não é? Eu também não É o que eu vi É o que eu vi Música Música Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui A gente agradece demais A todos que tem contribuído Para o crescimento do canal Que tem assistido os vídeos E ajudado com seus likes Com seus comentários Pessoal, muito obrigado de coração E a gente relembra Deixa aqui na sua força Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí, beleza? Pessoal, todos fiquem com Deus Até a próxima Tchau Música 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 Música